Fala comunidade sambista Manauara, estamos de volta com a segunda edição do Histórias de Carnaval No primeiro vídeo resgatamos o Carnaval Inesquecível de 1989, e nesta edição vamos relembrar outro Carnaval que entrou pra história dos Carnavais, o de 1990, o último a ser realizado na Avenida Djalma Batista, e que ficou marcado por sambas marcantes como o Nem Verde e Nem Rosa da Vitória rege a homenagem a Ribeiro Júnior feita pela mocidade independente de Aparecida, e claro foi o ano do bicampeonato da Reino Unido da Liberdade e a despedida de algumas escolas de samba que até então Desfilavam pelo grupo especial, enquanto toca a vinheta, você deixa seu like, vamos bombar de likes galera, quantos mais likes mais vídeos de Carnaval vamos fazer pra vocês, solta a vinheta Se em 89, o samba Mães o Mira da Reino Unido tinha sido o de maior sucesso, em 90, o samba mais cantado e tocado nas rádios foi Nem Verde, Nem Rosa, da Vitória Régia, samba antológico que se tornou hino da escola, e lhe vendeu o título daquele ano, a volta por cima da escola, que na década de 80, tinha vencido apenas no ano de 84, Empatada com outras três escolas de samba, Aparecida, Barelandia e Andanças, apesar do samba, a Verde e Rosa não levou a taça de 90 sozinha, a Reino empatou com ela Não queremos seu herói, não queremos seu dinheiro, massacrando a todos nós, eu quero um jato, flecha e foca, feliz, feliz da mata a cantar Nem Verde, nem Verde, nem Rosa, nem Lá nem Lá, nem Lá, sou Verde a esperança, sou Rosa de Criança, eu sou a Vitória Rejafirha, Virhah Eu sou a Vitória Reja, minha filha, se não veja a vida quer passar, onde a fumaça fogo também há, oh, se não veja a vida quer passar, onde a fumaça fogo também há, oh, é O samba da mocidade independente de Aparecida no ano de 90, mais um samba antológico da escola, vale se lembrar que estamos falando de uma época de grandes sucessos, sambas inesquecíveis, difícil até de se escolher os melhores, a mocidade ficou com o segundo lugar em 90, mas fechou uma era onde foi quem mais brilhou na avenida do samba A mocidade com sua arte, exaltando esse marte, arrebenta nesse carnaval, nessa batalha, vou detonar, mil serpentinas e confetes pelo ar, o nosso estandarte tremula no alto, Aparecida só faz guerra no asfalto, nessa batalha, vou detonar, mil serpentinas e confetes pelo ar, nosso estandarte tremula no alto Aparecida só faz guerra no alto, Aparecida só faz guerra no asfalto, abram alas, abram alas pra minha alegria, oi, na qual a passagem do herói da nossa história, tem tantos grandes personagens, mais um mundo sem memória, já não se ouviu o realejo, só sinto de festejo dos pais de salões, que beleza! Mesmo pressionado pela Aparecida e pela Vitória Régia, o Reino Unido não deixou barato e garantiu o bicampeonato em 90, empatado com a Vitória Régia, a escola de samba do Morro da Liberdade levantou a taça de novo e entrou pro rol de escolas com grandes números de torcedores e de títulos Em 90, o reino desfilou com o enredo Venha Mais de Mil, fazendo uma homenagem à própria história do Carnaval 90 foi o último ano de desfile na Avenida Djalma Batista, em 1991 não houve desfile oficial e em 1992 o desfile já foi realizado no Sambódromo de Manaus, e 90 também foi o ano de despedida para algumas escolas de samba Algumas foram extintas como a Barelândia e a Guerreiros do Vinho, outras ficaram sem participar de alguns desfiles, como a Andanças de Ciganos e a Ipichuna e voltaram a desfilar ainda na década de 90 Começava agora uma nova era no Carnaval Manauara É serpentina, vem pra seu coração, amor, mande esta tristeza embora Vai ou racha, vai ou racha, está chegando a hora Vai ou racha, está chegando a hora A hora tira, tira, tira a carta da banda Tanto que engana a gente da terra Chega de sofrer A velha da mel, mas também pedra Me deixe, se manda Igual o homem do ouro Que fugiu Ou amanhã, no banho de ação Bom galera, esse foi o nosso vídeo da vez Deixem bastante like, compartilhem Se ainda não é inscrito, faça isso agora Seja mais um no canal que realmente ama o Carnaval da nossa cidade Matar a polinha Altos e baixos, a gente apanha Perde pra...